Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo das soluções da seguinte equação polinomial do segundo grau. 5x² mais 4x menos 28 igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós podemos começar identificando os coeficientes que aparecem nesta equação do segundo grau, os famosos a, b e c. O a corresponde ao coeficiente do termo em x². Temos aqui 5x². Neste caso, o a vale 5. O b corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, o b vale 4. Agora, o c corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 28. Prontinho! Identificamos o a, o b e o c. Agora, vamos calcular o valor do discriminante, o famoso delta. Lembrando, delta é igual a b² menos 4 vezes a, vezes c. Neste caso, temos o seguinte. O valor do b é 4. Então, aqui, ficamos com 4² menos 4 da fórmula, vezes o valor do a, que neste caso é 5, vezes o valor do c, que neste caso é menos 28. Eu tenho o cuidado de colocá-lo entre parênteses, para não misturar o sinal de vezes com o sinal de menos. Nós começamos observando esta potência. 4² é 4 vezes 4 e dá 16. Para continuar, nós podemos fazer esta multiplicação. Menos 4 vezes 5 é igual a menos 20. E ainda devemos multiplicar por menos 28. Aqui, nós devemos dar prioridade para a multiplicação. Então, este 16, eu vou apenas repetir. Agora, menos 20 vezes menos 28. Como estes números têm sinais iguais nesta multiplicação, o resultado será positivo. Agora, 20 vezes 28, quanto que dá? Dá 560. Assim, neste caso, o valor do delta é 560 mais 16, 576. Para seguir em frente, nós vamos usar agora a seguinte fórmula. x deve ser igual ao oposto do b, uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez com menos, em seguida temos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por duas vezes o valor do a. Observe, o oposto do valor do b. O b vale 4. Então, o oposto do 4 é menos 4, eu escrevo bem aqui. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Aqui, eu vou colocar a raiz quadrada do delta. O delta é igual a 576. A raiz quadrada de 576 é 24. Ok. No denominador, temos o dobro do valor do a. O a vale 5. O dobro do 5 é 10. Teremos duas soluções. Uma quando fizermos a continha com mais, outra quando fizermos a continha com menos. Observe, menos 4 mais 24 dá mais 20. E 20 dividido por 10 é igual a 2. Agora, menos 4 menos 24 dá menos 28. Então, ficamos aqui com menos 28 sobre 10. Vamos escrever o nosso conjunto solução. O conjunto solução será formado de dois elementos. Um deles é o número menos 28 décimos. Esta fração pode ser simplificada por 2. Simplificando por 2, nós obtemos o seguinte. 28 por 2 é igual a 14. E 10 por 2 é igual a 5. Nós podemos até dizer que menos 28 décimos é uma fração equivalente a menos 14 quintos. Outra solução que nós encontramos foi o número 2. Ok. Nós podemos dizer que o conjunto solução desta equação do segundo grau é formado pelos números menos 14 quintos e 2. O que isso significa? Isso significa que, nesta expressão aqui, se substituirmos a letrinha x pelo número 2, nós teremos uma expressão numérica cujo valor será igual a zero. Nesta expressão aqui, se substituirmos a letrinha x pelo número menos 14 quintos, a expressão numérica correspondente será igual a zero. Agora, se a gente substituir a letrinha x por qualquer outro número que não seja menos 14 quintos, que não seja 2, a expressão numérica correspondente não será zero. Então, o conjunto solução desta equação é formado por estes dois elementos, menos 14 quintos e 2. Se você entendeu mesmo e quer continuar praticando, sugiro que você resolva esta aqui. 6x² mais x menos 5 igual a zero. Quais são as soluções desta equação do segundo grau? Deixe um comentário com a sua resposta. Se você apoia mesmo esta iniciativa, deixe também um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!